Olá, eu sou a professora Estela Rocha, você já me conhece, eu coordeno os cursos digitais aqui da Grã-Faculdade, a área de educação, mais propriamente, e hoje eu tenho um tema interessantíssimo para a gente conversar, tema esse que vocês nos perguntaram. Eu trouxe aqui uma pesquisadora da área, né? Além de pesquisadora da área, ela é uma grande amiga de trabalho, a gente partilha ideias, né? Proposições de curso, enfim, estamos sempre conectadas. Quem vê a Estela, às vezes, vê quem? Ana Lúcia. Ana Lúcia Guimarães, professora, doutora, venha para a minha bancada. Ana, seja bem-vinda! E melhor do que falar de Ana Lúcia, é Ana Lúcia falar quem é a Ana Lúcia, por favor. Oi, Estela! Oi, alunos e alunas, nosso público que está assistindo aí a nossa live de hoje. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você, Estela. Estela é uma grande parceira e ela conhece um pouquinho da minha trajetória. Eu sou doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em inovação e tecnologias educacionais. Eu trabalho também como psicóloga, pedagoga, né? Tenho um investimento muito grande na atualidade sobre os estudos e pesquisas da inteligência artificial na educação. E acho que vai ser bem interessante a nossa conversa hoje, por conta da gente estar com esse tema aí que está fervilhando, né? Todo mundo quer saber um pouco mais, mas a gente precisa se aprofundar. Exatamente, Ana. E aí, assim, a gente tem feito vários momentos aqui no nosso canal de trazer alguns temas que a gente sabe que atravessam a formação desse futuro professor. E a inteligência artificial é um desses temas, Ana. Então, assim, quando é que você começou a estudar inteligência artificial na educação? Conta um pouquinho para a gente. Vou descontar. Eu tinha uma resistência incrível. No ano passado, eu fui a Bete Educar, né? E a ED da Educação à Distância. E o que que tinha lá para discutir, para apresentar? Só inteligência artificial, chat GPT. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o discurso que corre, né? Na educação é sempre aquele primeiro, né? O que ainda não se conhece, o medo do novo, né? Que é aquela interpretação. A inteligência artificial vai substituir o professor em sala de aula com essa evolução toda que está chegando, né? E eu ficava naquela resistência. Só que no início desse ano, no final do ano passado, no início desse ano, eu falei assim, gente, o que é que eu preciso saber sobre inteligência artificial? Eu, uma especialista em tecnologias educacionais, preciso conhecer, preciso entender. E aí, retomar também o outro discurso, uma outra narrativa, que é o papel central do professor e da professora com o uso da inteligência artificial para favorecer a aprendizagem dos alunos e das alunas, né? E é nesse sentido que eu comecei a me apaixonar. Estou estudando, já estou fazendo formação, já tem um artigo aí que saiu agora do Congresso Internacional da Uniswam. E é isso, né? Vamos levar esse conhecimento para o mundo aí, trazendo foco na representação do professor ao usar a inteligência artificial. Ana, você trouxe uma questão que eu achei, assim, de supra, né? É o supra-sumo da educação quando a gente fala muitas vezes que o nosso estudante precisa conhecer algo novo, mas você trouxe isso com foco no professor. Ou seja, uma professora que inicialmente quis manter esse assunto distante, até que chega num grande evento e só tem isso. Ou seja, ou você descobre o que é e se apropria disso para poder trabalhar, ou você ia ficar perdida no espaço. E, como uma formadora de professores, que eu sei que você é, e aí eu vou trazer para isso, como que você, Ana, tem visto a inteligência artificial junto ao trabalho do professor? Então, aí comecei a mergulhar nesse horizonte, escrevi um primeiro artigo que trata dessa questão da inteligência artificial e a personalização da aprendizagem, né? E aí eu estou vendo no aspecto de que a gente pode, através da inteligência artificial, incentivar a criatividade e o protagonismo dos nossos estudantes. Como assim? Bom, a inteligência artificial, você sabe que tem uma série de ferramentas, além do chat GPT, e todo mundo fica muito nessa coisa do uso do chat GPT. Mas a gente tem outras ferramentas que eu estou organizando até cursos, pela minha consultoria, assessoria pedagógica, a NEDU Empreendedora, né? Que vai mostrar como a inteligência artificial pode dar um feedback imediato, pode promover a colaboração, a aprendizagem significativa, as próprias metodologias ativas a partir da inteligência artificial. Eu estou focada em trabalhar essa proposta agora, né? Porque a gente pode ver os alunos progredirem até no sentido de ter o seu próprio ritmo de aprendizagem, né? Além de desenvolver também as habilidades socioemocionais. Então, assim, Estela, a IA vai oferecendo recursos que são possivelmente adaptados para cada realidade do aluno. Por isso a personalização da aprendizagem, né? Eles vão melhorando a sua experiência de aprendizagem dos conteúdos, vão compreendendo melhor e retendo o conhecimento de uma outra forma. E qual é o papel desse professor? Essa é a pergunta que a gente faz. Exatamente. E é o artigo que eu estou escrevendo, que vai sair em breve, que é um novo papel, a gente já está superando aí essa coisa do mediador, do facilitador, que isso está acontecendo na realidade, vem como diretriz da base nacional, como curricular. Mas em tempos de era digital, em tempos de inteligência artificial, a gente vai trabalhar agora com o professor que é provocador. Então, como é esse professor provocador? Ele é um professor que utiliza a inteligência artificial e sabe que os alunos vão pegar mesmo, né? Eu fiz um curso, Estela, onde a professora falava assim, era sobre embaixadores da inovação da Editora do Brasil. E a professora disse assim, ó, vocês estão divididos em equipes, em times. Agora eu quero que vocês procurem elaborar o objetivo do trabalho que vocês vão criar a partir do chat GPT. Quando ela falou isso, ficou todo mundo assim, ó, 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 como assim, como assim, professora? Né? A gente fica com aquele mito de que, ah, os alunos vão colar tudo no chat GPT, como é que vai ser isso, ninguém mais produz conhecimento, não pensa, tem pensamento crítico. E aí, o que aconteceu? Eu passei a também fomentar essa ideia a partir do momento do papel do professor provocador. Porque em cima do que o aluno pesquisou, a gente pode lá incentivar e puxar questões que vão fazer com que ele mexa na reflexão dos desafios. Eu costumo dizer que o professor, na atualidade, ele dá um desafio para o aluno e ele soluciona o problema. Já o professor provocador, ele não dá um desafio. Ele dá vários desafios em cima daquilo que o aluno está trazendo, que muitas vezes está associado ao que ele encontrou da resposta que discutiu, que conversou com a inteligência artificial. Nossa, Ana, você trouxe uma questão interessante quando você fala do professor facilitador, mediador, o professor curador, que também vem dessa era da curadoria. Mas aí você traz o professor provocador. E aí, fazendo aqui já um paralelo, para você falar um pouco mais para a gente sobre isso, eu entendo que o professor provocador, ele se alimenta dos outros tipos de professores. Ele não abandona todos os estilos, né? Isso aí. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Ana. Então, a gente já está vivendo na educação do século XXI. E aí, eu até escrevi esse livro que você conhece, né? Conheço. Ensinar no século XXI. Super recomendado, pessoal. Pois é. Você acha na Amazon, tá? Isso. E experiências com as metodologias ativas e tecnologias digitais, que foi de 22, de 2022. E agora eu estou focada nessa obra que vai sair sobre inteligência artificial, esse papel do professor provocador, que é o papel de um professor que ele inclui, para além da facilitação e da mediação, que ele já vem trabalhando em sala de aula, essa ideia de estar sempre instigando esse aluno, né? Levando-o a pensar. Não somente fixado nas respostas que vêm prontas, da inteligência artificial, que é o grande medo que o professor ainda tem hoje, né? Do aluno ir lá e resolver um desafio a partir da inteligência artificial. E aí? O que ele aprendeu? Ele pesquisou? Porque ainda assim ele está pesquisando. Ainda assim ele está fazendo uma curadoria. É importante ter esse conceito, claro. Então, esse professor curador, esse professor mediador, esse professor facilitador, está imerso nessa nova discussão que eu estou trazendo do professor provocador. Que, na verdade, Estela, resgata tudo que a gente já tem na nossa formação, que é provocar esse aluno para pensar, colocar ele no cenário de produção de novos saberes, novos conhecimentos, né? Exatamente. E aí, Ana, quando você estava me falando, você falou da sua experiência, né? Num curso que você teve que usar o chat GPT aí para produzir. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu vi da Andréia Ramal, que também vai discutindo a educação. Na era, no século XXI, na era tecnológica. E ela deu uma dica que eu acho que você pode pegar esse exemplo e trabalhar um pouquinho mais. Que foi a questão da produção de uma redação, por exemplo. Que antigamente as crianças, os jovens, a gente passou por isso, escrever uma redação. E que agora esse menino, essa menina vai lá, pega o tema, joga no chat GPT e ele me entrega a redação. Entretanto, eu vou ter que mudar o meu lugar de professora provocadora. Por quê? É isso. Eu não vou encontrar plágio, né? Cópia dessa redação. Entretanto, faltam questões humanas naquele texto que eu posso instigar o meu aluno a seguir. Então, digamos que ele colocou lá, nas minhas férias eu passei uma semana na praia. E aí o meu olhar de professora é que praia era essa? Estava chovendo? Fez sol? Você entrou no mar? Ou seja, questionar para que ele, então, use o texto base, mas que ele coloque as suas experiências. Ana, o que você tem para falar dessa experiência que a Andréa Ramal já tinha falado antes? Então, é muito importante você resgatar uma referência na Andréa Ramal, porque ela também é uma pesquisadora, uma professora, está sempre atenta a essas mudanças, a essas inovações da educação. E nesse sentido, é exatamente esse papel. Você vai lá no texto do aluno, que você sabe que muitas vezes foi criado originalmente, porque a inteligência artificial faz essa busca, monta esse texto de forma muito original para cada um que faz uma pesquisa. E aí, é aquela coisa, aprendizagem da máquina. E aí, quando ela devolve esse resultado, qual é o nosso novo papel de provocador? Exatamente isso. Você questionar mais aquele conteúdo que o aluno trouxe, para que ele possa pensar sobre aquilo que está pronto. E adicionar com isso informações, reflexões que só ele traz, que só ele sabe. Por exemplo, nessa redação, se ele diz que as férias dele foram na praia, quando você diz que... Que praia? Como é que foi? Você gosta de ir à praia? Por que você gosta de ir à praia? O que você encontra na praia que te motiva? Será que você já fez alguma outra viagem que não seja para a praia? E você vai abrindo o horizonte desse aluno, que ele vai falar, meu Deus, como é que eu vou buscar essa resposta no chat GPT, se é para mim, é personalizado, é a minha experiência. Exatamente. Ele pode até chegar lá no chat GPT e dizer assim, me diga uma experiência de quem nunca... De quem não foi só para a praia, me conte uma experiência de outro lugar para passar as férias. e aí o chat GPTB é assim, vou te sugerir a montanha e tal, 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 tal. Sim, mas aí o professor vai retomar o questionamento e em algum momento ele vai estar interagindo com isso, não vai ter jeito. Interessante, Ana. Então, ou seja, o que a gente vai precisar é, talvez, na sua fala, é eu olhar para a minha formação enquanto professora, que ainda é pensada para um grupo muito heterogêneo, que eu vou ter que pensar no todo, a escola foi feita para massa, mas a discussão do que a gente tem trazido hoje, que é a questão da personalização cada vez mais. E aí, Ana, a gente tem um desafio que é como personalizar com turmas muito grandes, porque a gente ainda tem muitos alunos em sala, mesmo na educação básica. E aí, quais são, que estratégias você recomendaria? Então, essa questão do número de alunos em sala de aula é uma discussão que está acontecendo muito em nível de legislação na atualidade. A gente precisa estar muito atenta às convenções coletivas de trabalho, à regulamentação desse número de alunos em sala de aula, porque a gente sabe que turmas muito grandes dificultam muito, às vezes, a aprendizagem. A gente não consegue essa personalização efetiva que a gente está tanto pregoando, falando, discutindo aqui. Mas, nesse caso, é importante que a gente faça trabalhos com times, com equipes, cada vez mais trabalhos colaborativos, com aplicativos, onde você consegue até mensurar a participação individual de cada um naquela tarefa. Eu digo mensurar, não é uma métrica específica, mas conseguir fazer uma análise mais qualitativa da contribuição daquele aluno, naquele eixo de trabalho que você está propondo. Então, eu vejo, Estela, que essa personalização da aprendizagem é possível através da inteligência artificial, sim, mas o papel, o professor está na frente. Não tem essa discussão de dizer que o professor vai ser substituído pela inteligência artificial. Claro, a formação de professores é o caminho. A gente precisa se preparar para enfrentar essa realidade. E aí, é isso. Pode contar comigo. Eu sei que a gente sempre pode contar uma com a outra, né, gente? Eu e a Ana, a gente se encontrou numa instituição de ensino, não trabalhamos mais juntas no mesmo lugar, mas a gente continua trocando e partilhando ideias para todo sempre. E, Ana, que inteligência artificial você tem utilizado aí nas suas consultorias? Veja, você falou que tem feito consultoria, né, o Ana Edu lá. E como você tem trabalhado? Que inteligência você... Eu acho que a gente ainda não consegue dizer que inteligência A é melhor do que B. Mas me diga duas, né, se você puder dividir aqui com os nossos estudantes, que você considera que elas são mais oportunas na sua percepção para o trabalho com educação? O que acontece, Estela? Eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu dou algumas referências de sites para a pessoa pesquisar e começar a entrar nessa lógica de entender um pouquinho, porque são muitas, né? E cada vez mais esse mercado, essa oferta vai crescendo, principalmente para outros campos profissionais, não somente para a educação. Para a educação, às vezes, é necessário a gente pegar uma ferramenta de inteligência artificial e tentar associar a nossa perspectiva pedagógica de trabalho. Quando eu falo que vou usar inteligência artificial para metodologias ativas, eu já estou fazendo a referência de uma inteligência artificial que pode ser trabalhada, por exemplo, em uma sala de aula invertida. E eu estou fazendo já esse estudo para apresentar isso no trabalho futuro agora. Agora, eu tenho muito recomendado um site que é, onde você encontra lá, ferramentas da inteligência artificial. eu acho que eu posso... Onde é que eu poderia colocar esse link do site? Você acha que eu posso colocar em algum lugar? Você fala para a gente que depois eu peço para os meninos colocarem para a gente no chat. Ah, então é melhor assim, né? Isso. É Vive Virtual, né? Esse site faz uma referência lá rápida sobre nove ferramentas de IA para professores, né? Entre eles, você tem o Professor Bot, você tem o Tui, você tem para ensinar IA, planos de aula AI, ponto AI, copiloto educacional, gradiscópio, QMI, IA, curipé, fobis, são algumas ferramentas. Eu não vou me aprofundar nelas, porque a gente poderia estar trabalhando efetivamente mostrando qual a contribuição delas. E existem muitas outras também. Nossa, eu estou assim encantada com esse universo para conhecer mais esse campo, sabe? Iana, a gente aqui está na nossa reta final, então vou pedir para você deixar aqui uma mensagem para os nossos estudantes sobre a inteligência artificial na educação com foco nos futuros professores. Então, o que você tem para dizer para os nossos futuros professores? Ah, vamos lá! Primeiro, eu quero agradecer, né, Estela, imensamente essa oportunidade de estar trazendo o meu trabalho, de estar aqui com você, né, que além de amiga, foi uma grande coordenadora pedagógica, né, e esse papel é muito importante para a gente dentro da educação, né, trazer as novidades, trazer os aprofundamentos e dizer para os nossos alunos e alunas, né, que não parem de estudar, que a formação de professores para esse momento da tecnologia e da era digital, ela vai fazer a grande diferença, né, na hora em que você for contratado para uma escola, contratado para fazer um concurso público, isso tudo vai fazer a diferença. Então, assim, não tema a novidade, a inovação, a inteligência artificial pode trazer para a sala de aula, né, tema não se preparar, tema não buscar a formação adequada para enfrentar essa realidade, né, eu quero também solicitar que vocês me sigam lá no meu Instagram, arroba, né, doente, né, e que vocês possam conhecer vários cursos, oportunidades que a gente dá para atividades complementares, muitas vezes, muitas vezes também para falar de cursos e atualizações como a inteligência artificial, tecnologias e aplicativos na sala de aula, a gente tem muito esse foco. Mas, assim, deixo um beijo para vocês, vocês estão no caminho certo, vamos lá, vamos ser professor, vamos ser professora, vamos trabalhar na educação, porque a educação transforma realmente os filhos. Ana, muito obrigada, e, ó, pessoal de casa, um beijo, um abraço, até o próximo encontro, tchau, tchau.